Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o acordo de salvaguarda tecnológica que foi assinado com os Estados Unidos para a exploração comercial do centro de lançamento de Alcântara. Mas na prática, o que significa esse acordo? Quer conhecer em detalhes toda a tecnologia da Botas Vento? Visite e se inscreva no canal, onde encontrará vídeos muito interessantes mostrando e explicando o porquê a Botas Vento é a melhor na sua categoria. No canal, o Fábio dá dicas e responde todas as dúvidas, tratando de maneira simples de assuntos bem complexos ligados a botas e calçados. Os links do canal e da loja estão aqui na descrição. Já falei muito aqui no canal sobre o centro de lançamentos de Alcântara, e se você quiser saber mais detalhes, é só pesquisar por Alcântara dentro do canal que encontrará muitos vídeos. E se quiser ouvir a minha opinião, bem como a de muitas outras pessoas que realmente entendem do assunto, assistam essa live que fizemos lá no canal da Ned Oliveira. E já sabe, como você já vai estar por lá, não se esqueça de se inscrever, pois a Ned está fazendo um trabalho que vale mesmo a pena seguir de perto. Os links da live e do canal estão aqui na descrição. E especificamente nesses últimos dias, tem se falado muito nas notícias sobre um tal de acordo de salvaguarda tecnológica. Um acordo assinado pelo ministro Marcos Pontes na visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos entre os dias 17 e 19 de março. Mas na prática, o que esse acordo realmente significa. Hoje em dia, cerca de 80% dos foguetes lançados ao espaço, tem pelo menos algum equipamento construído com base em tecnologia norte-americana. Como podem bem imaginar, lançar foguetes para o espaço não é uma tarefa nada fácil, tanto que apenas 10 países no mundo são capazes de o fazer. O Brasil tentou por 3 vezes, mas a tragédia de 2003 que vitimou 21 técnicos e engenheiros, marcou o fim do nosso veículo lançador de satélites. E por isso, desde então, o nosso país tem uma das bases para o lançamento de foguetes mais bem localizada em todo o mundo, mas que se encontra num estado de quase abandono, realizando lançamentos suborbitais apenas para manter um nível mínimo de atividade. Devido a sua excelente localização, que se traduz numa economia de até 30% no combustível, muitos países que lançam foguetes gostariam de o fazer a partir de lá. No entanto, esses países precisam também ter certas garantias de que a tecnologia que eles desenvolveram, geralmente a um custo altíssimo de centenas de milhões ou mesmo de alguns bilhões de dólares, não seja simplesmente copiada e roubada. No caso de um lançamento de um foguete a partir de Alcântara, como equipamento a ser lançado estará em território nacional, o nosso governo teria toda a autoridade para apreender tudo, para abrir as caixas e estudar a fundo aquela tecnologia, roubando-a e aplicando-a num projeto nacional. Se fizéssemos algo desse tipo, seríamos severamente atacados com sanções e perderíamos qualquer chance de participar em grandes projetos científicos e espaciais conjuntos no futuro. E é para evitar situações desse tipo que existem os acordos de salvaguarda tecnológica, que garantem que quando um foguete de um país estiver num país estrangeiro para ser lançado, a tecnologia ali existente não será analisada, copiada e roubada pelo país que detém o controle e a soberania sobre o território onde o lançamento será feito. O texto integral desse novo acordo será conhecido em breve, mas pessoas ligadas à matéria referem que a presença brasileira será sempre constante em todas as áreas da base durante os lançamentos. Obviamente não poderemos abrir os foguetes para copiar aquelas tecnologias, com o acordo tendo justamente esse objetivo. Mas as novas cláusulas são muito mais inclusivas, não há qualquer perda de soberania sobre o território, equipes brasileiras poderão acompanhar todo o processo, e acima de tudo, não há qualquer impedimento para que o Brasil feche parcerias com outros países, justamente porque a assinatura desse acordo inspira confiança em outros interessados. O dinheiro que entrar por cada lançamento não poderá ser aplicado diretamente no desenvolvimento de um veículo lançador, mas poderá ser aplicado no nosso programa espacial, o que significa que teremos uma verba extra para avançar em muitas áreas que lá na frente, poderão ser aproveitadas sim, no desenvolvimento do nosso foguete lançador, desde que seja financiado por fundos governamentais, e não diretamente provenientes do aluguel da base. O governo precisará estar muito atento à questão da soberania, e deverá combater qualquer tentativa de se evitar a presença de pessoal brasileiro em certas áreas da base, isso sim é muito importante. Apesar desse acordo não prever uma transferência direta de tecnologia, o nosso país tem condições de avançar com o programa espacial, com o dinheiro recebido pelos lançamentos, podendo justamente ajudar a financiar esse esforço, mas é claro que se trata de algo que dependerá diretamente do nosso governo. Outro ponto importante é o desenvolvimento de infraestruturas na região para dar apoio aos lançamentos, o que inclui estradas para o transporte dos componentes dos foguetes, e até mesmo uma estrutura hoteleira na região para receber as comitivas que acompanham cada lançamento. Algo que também irá beneficiar a população que vive no entorno do centro, que também lucrará bastante com o chamado turismo espacial, pessoas que fazem questão de acompanhar de perto cada lançamento. Nesse próximo domingo, dia 24 de março, às 19 horas, faremos uma live aqui no canal, que contará com a presença de pessoas que conhecem mesmo a fundo o que está acontecendo em Alcântara. Essa live irá complementar aquela que eu referi no início do vídeo, e que foi feita no canal da NED, o que é importante agora que o acordo foi assinado e que começamos a ter mais detalhes. Anotem na agenda de vocês, live aqui no canal, nesse domingo, às 19 horas, para debatermos os detalhes do acordo de salvaguarda tecnológica envolvendo o centro de lançamentos de Alcântara.